A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uns ansiosos e apreensivos Outros entusiasmados com um novo mundo de possibilidades Chamado faculdade Vem a calhar a leitura de um trecho de O Anjo Mais Velho no teatro mágico Metade de mim agora é assim De um lado a poesia, o verbo, a saudade Do outro a luta, a força e a coragem para chegar no fim E o fim é belo e certo Música 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 Música